Então, o Pit Monster, pelo seu nome e pela sua descendência, é sempre comparado a cães como o Pit Bull ou ao American Staffordshire Terrier, e ele acaba tendo vantagens e desvantagens em comparação a essas duas raças. Mas a principal desvantagem do Pit Monster em relação a esses cães é que por ele ser um cão mais pesado e ter uma seleção na maioria das vezes voltada à estética, ele acaba tendo uma saúde mais frágil que o American Staffordshire e bem mais frágil que a do Pit Bull, que por sua vez é uma das raças mais saudáveis que existe. Mas essa diferença seria tão grande assim? Bom, eu entendo que por o Pit Bull ser um cão de trabalho, ele é bem mais saudável que todas as linhagens do Pit Monster, mas em algumas linhagens a diferença pode ser maior ou menor dependendo de como é feita a seleção do Pit Monster. Ponto positivo, muito fácil de se criar. Bom, vez ou outra, vem pessoas me perguntando se criar um cão com amor e carinho ele vai ficar dócil. E bem, essa é uma pergunta complicada porque algumas raças que possuem uma agressividade maior precisam de um cão.